Quer vir junto comigo descobrir 12 motivos em que o projeto da X650 Landers ficou para trás e a nova Honda Tornado 300 está ganhando? Vem com o tio, vamos descobrir! O primeiro é a cavalaria, são 20,7 cavalos da Landers, contra 24,3 o Tornado, 3,6 cavalos a mais e a distância obviamente também está no torque, não reparem a minha motinha suja, como tem que ser moto de quem anda 2,1 quilos força metro, 2,10 então, contra 2, vou mostrar o outro lado, 2,70 600 gramas a mais, marchas, outra questão, 6 marchas na Tornado e apenas 5 marchas na Landers embreagem tradicional na Yamaha e assistida e deslizante lembrando que assistida não seria tanta questão porque ambas são bacanas, fáceis de acionar, bem macias mas a questão do deslizamento da roda traseira no caso, só a Tornado que tem outro ponto do dono de Landers, todo dono de Landers sabe que os freios são borrachudos em especial, o freio dianteiro que tem ABS, um canal a gente chega lá, mas realmente teria que botar um Aerokip já eu não andei ainda com a Tornado, mas já andei de Saara continua num outro padrão e ABS nas duas rodas falando em freio apesar da FZ25 Phaser ter ABS na roda de trás infelizmente sua irmã, a Landers ainda só tem ABS e um canal na roda dianteira a iluminação é parcial se eu não me engano o farol já veio LED essa luz de presença eu botei LED, mas veio convencional e eu acredito que a lanterna traseira também vem LED mas piscas piscas convencionais contra a Tornado Full LED apesar de ser uma excelente moto uma moto que atende muita gente que tem na economia, na resistência mecânica do motor em especial a Landers é a questão de ter rodas de ferro e já vou pra outra balança de ferro enquanto na Tornado a gente tem rodas da Didi em alumínio e a balança também ambas com multiregulagens mas também em alumínio na Tornado outro item que mostra a idade do projeto da Landers é o painel no caso um painel antigo na cor laranja uma visualização um pouco complicada com os números pequenos versus o painel digital colorido da Tornado com um indicador de marcha as coisas que a Landers não tem nível de luminosidade também uma melhor leitura dos instrumentos e um visual que valoriza muito mais a moto para a questão de preço infelizmente a Yamaha que vendia 26 mil não faz muito tempo a XTZ 250 Landers projeto 2020 a minha 21 ela como a XRE saiu de linha eu já comentei muito isso respondendo os comentários lá no Tamioso Moto lá nas dúvidas que o pessoal deixa é que infelizmente a Yamaha andou aumentando muito e estão vendendo XTZ 250 Landers a 30 32 mil aí eu deixo para você a pergunta se você vai pagar 30 32 mil por uma moto igual a essa que foi colocada apenas essa não tem as sanfonas você pagaria 28 30 32 aliás ou pagaria 34 35 da XR 300 L Tornado infelizmente um projeto muito bom que já deu o que tinha que dar e um projeto interessante que poderia estar com preço melhor ainda na Honda podia estar aqueles 26 27 do preço sugerido deixa seu like vem com o tio Lu marca o sininho para novos vídeos valeu tchau tchau